Fotografia, Reuters Luiz de Biagio, selecionador interino, chamou mesmo Buffon para integrar a lista de convocados para os jogos com a Argentina e Inglaterra. Em entrevista ao jornal Gazeta de Luiz Porte, Gianluigi Buffon explica os motivos que o levaram a voltar atrás na decisão de abandonar a seleção italiana, depois de esta ter falhado o apuramento para o Mundial 2018, eliminada no play-off pela Suécia. Depois de pela primeira vez em 60 anos, a seleção italiana ter falhado a presença no Mundial, o guarda-redes da Juventus anunciou que arrumaria as luvas ao serviço da seleção, mas foi convocado para os jogos com a Argentina, a 23 de março, e Inglaterra, a 27 de março. A resposta foi um sim e Buffon apontou as razões, sempre fui um agregador da seleção nacional, gostaria que minha presença fosse encarada dessa maneira agora, e não de outra porque não é minha intenção, e acrescenta, estou aqui porque sou uma pessoa coerente com tudo o que sempre disse por noção de responsabilidade. Isso é motivo suficiente, ainda assim, foi impossível não evocar memórias, o David Story é outra razão pela qual estou aqui e queria estar presente e responder a convocatória, conclui o guarda-redes, recordando o defesa de 31 anos, encontrado morto num quarto de hotel onde estagiava antes o jogo da Fiorentina com a Udinese.